O que a universidade no Brasil tem a dizer? Esse foi o tema do Fórum Ensino Superior e Ciências Humanas, organizado pela Coordenação Setorial de Graduação do Centro de Teologia e Ciências Humanas. Professores debateram, dentre outras questões, a função social da universidade diante dos desafios da democracia no Brasil. Eu vejo isso de duas maneiras. Uma é estar antenada, a universidade está atenta com as agendas da democratização da sociedade e, ao mesmo tempo, trazer para si uma compreensão de que o mundo cada vez está mais complexo e que existe da universidade uma renovação permanente. O coordenador do Observatório Jovem do Rio de Janeiro ressaltou os desafios para facilitar o acesso e garantir a permanência dos alunos na universidade. Destacou também como o público universitário se tornou mais plural, tanto com relação a gênero quanto a cor da pele e origem social. A universidade tem que ser uma universidade mais atenta, não apenas mais produtiva, mas uma universidade também mais sensível à pluralidade de sujeitos que estão chegando nela. A diversidade no SCAMP também se manifesta pelo grande número de coletivos e movimentos sociais que surgiram nas universidades nos últimos anos. Na PUC-Rio, por exemplo, existem mais de oito, dentre eles o primeiro coletivo universitário de mulheres do estado do Rio de Janeiro e o coletivo Madame Satin, que discute questões de gênero e sexualidade. Durante o encontro, os participantes também ressaltaram a importância de valorizar o professor e promover a integração entre profissionais da educação superior e básica. Como exemplo, este professor lembrou a ocupação dos pilotis em novembro do ano passado. O PUC que nós fizemos aqui e depois fizemos lá no auditório da ABI, tirar os meninos ocupantes das escolas e traseiros para um auditório, para o convívio com juristas, com pesquisadores, com defensores públicos, com outros alunos, licenciados, etc. muda muito a noção de importância que eles têm, a orientação, a noção de responsabilidade. Então, eu acho que tudo começa com, primeiro, adesão a essas pautas como pautas relevantes, como pautas importantes na vida universitária, e daí seguindo para a necessidade de criar, inventar espaços em que esse diálogo seja possível. Obrigado. 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 Obrigado.